Como se agora não existisse mais ninguém Sobre a maior falta que eu sinto de alguém É incrível como você me deixou assim Feito um adeus pra que isso nunca tenha fim Já é fim de noite e eu aqui a te esperar Escreva essa canção para que eu possa me lembrar Daquelas tardes que eu passei junto a ti Meus juras de amor para poder se divertir E já não importa o que passou Ou se toda a gente errou Deixa eu te fazer feliz Como eu sonhei Como você sempre quis Se você quiser que essa música a gente toque no show dia 26 de outubro No Teatro Gradesco Assista muito ela aí Assisti muito esse vídeo É isso aí, beijo Ah!